Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família, Nossa Senhora te proteja sempre, traga o seu coração a paz que a gente precisa tanto e que a gente tem, consegue essa paz pelo coração de Jesus e de Nossa Senhora. Vem cá comigo, gente, eu tenho que falar uma coisa pra você, muito, muito importante, demais, demais, que o meu amigo Sidney Oliveira, da Ultra Farma, tem pra você, veja só. O Ultra Prêmio foi um grande sucesso, por isso eu resolvi lançar a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio, agora com muito mais prêmios. Renault Kwid, iPhones 14, Playstation 5 e a tão esperada viagem para a Terra Santa. Acesse ultrapremio.com.br e consulte o regulamento. Promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Agora com mais chance de você ganhar. Eu vou explicar pra você como que funciona, você já imaginou ir pra Terra Santa, pra Fátima, o Santuário de Fátima em Portugal e ainda com acompanhante? Fala a verdade se isso não é o presente na sua vida. Ó, isso mesmo, agora é possível porque chegou a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Tá recheada de prêmios incríveis. Além dessa viagem maravilhosa pra Terra Santa, lá pra Jerusalém, pra Fátima em Portugal, você também concorre a 14 iPhones 14, 14 iPhones 14, olha que interessante, a última geração aí. Seis Playstation 5, melhor Playstation que tem. E seis Renault Kwid, zero quilômetro. Como é que funciona? Presta atenção. Você comprou algum produto da linha Sidney Oliveira, você começa já a concorrer. Se você comprar o produto de Sidney Oliveira no site, entrou na Ultra Farma no site, fez a sua compra, pronto. Você já está concorrendo a cada 50 reais de compra, você está concorrendo a uma chance de ganhar. Pra isso, você precisa, como eu disse, comprar produtos da linha Sidney Oliveira. Quando você for a uma farmácia, for na Ultra Farma ou alguma loja do grupo, você vai receber esse cartãozinho aqui, ó, em cada 50 reais. Imagina, você comprou 150 reais, três cartõezinhos. 200 reais, quatro cartõezinhos. Então, a cada 50 reais, um cartãozinho desse. Nesse cartãozinho, o que você vai fazer? Você vai raspar aqui e vai aparecer um QR Code aqui. Apareceu o QR Code aqui, você aponta o seu celular e ali você coloca os seus dados, nome, telefone e tal. Pronto, já está concorrendo, já está concorrendo. Então, quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar. Você pode participar também, comprando os seus produtos, além das farmácias Ultra Farma ali, você pode também ir nas empresas do grupo, na Óticas Ultra Farma, na Ultra Farma Pet, Ultra Atacado, farmácia Sidney Oliveira. Porque quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar. Imagina só, você vai lá, compra um monte, ganha um monte de cartãozinho desse, raspa ali, ó, e já começa a concorrer. Você pode ganhar um iPhone, um Playstation, um carro zero quilômetro e ou uma viagem para a Terra Santa. Veja que demais, com acompanhante, viu? Ou então uma viagem para a Fátima, com acompanhante. É um sonho, é? São muitos prêmios, muitos prêmios mesmo, muitos sorteios e principalmente muita chance de ganhar. É a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Você não pode perder, você não pode perder. E veja lá, comece a participar logo, viu? Vamos rezar, gente? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu o soponso Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gozosos. E eu vou rezar esse primeiro mistério, contemplando a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Eu vou rezar com a Patrícia. Patrícia Kelly Caldas Gessone. Patrícia, gente, é da cidade de Andradas, em Minas Gerais. Oi, Patrícia, boa tarde. Boa tarde, Patrícia Ares, sua benção. Deus abençoe, Patrícia. Ô, Patrícia, que alegria você rezar com a gente aqui, viu? Eu tô muito feliz, viu? Eu também tô muito feliz de estar recebendo o Senhor na nossa casa mais uma vez, viu? Obrigado, bem. Todos os dias a gente reza com o Senhor. Que coisa boa, muito obrigado por isso. Patrícia, pra quem nós vamos rezar? Eu quero rezar pela minha saúde, né? Pela saúde do meu esposo, o André, dos meus filhos, o Pedro e a Alice. Isso. Pela saúde da minha mãe, Isabel, da minha sogra, de toda a nossa família. Quero pedir pela alma do meu pai, pela alma da minha tia Maria, Carolina. Minas, pelas almas do purgatório, pelo fim da guerra, pela saúde e pela paz mundial. Amém. Por vocês aí da rádio. Muito obrigado. O pessoal agradece você aqui, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ô Patrícia, quem estava rezando com a gente aí? É a minha filha Alice, de sete anos. Ah Alice, muito obrigado, que lindo, 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 demais. Obrigado, viu? E obrigado por esse testemunho das crianças rezando aí, muito obrigado. Segundo o mistério gozoso, nós vamos contemplar a visita que Nossa Senhora faz a Isabel, levando Jesus para Isabel. E eu vou rezar com a Rosângela. Rosângela Santana Maia, a Rosângela é de Araraquara, em São Paulo. Oi, Rosângela, boa tarde. Oi, padre, boa tarde. Seja bem-vinda, Rosângela, muito obrigado, viu, de estar com a gente aqui, viu? Obrigada, padre, eu rezo todos os dias com o Senhor. Obrigado, Rosângela, que alegria saber disso, isso me deixa muito feliz, que agora eu vou rezar todo dia para você também, tá bom? Rosângela, Rosângela, para quem que nós vamos rezar? Eu vou agradecer a Nossa Senhora, né? Isso. Por tantas graças, pelo amor dela por nós, pela conversão da minha família. Por uma graça que meu marido está esperando, e ela sabe qual é, né? Nossa Senhora sabe que ela leve até Jesus. Pelos estudos das minhas filhas, pelos meus pais, e pelas pessoas que estão precisando de oração, e pelas almas do purgatório, por toda a minha família. Isso mesmo. Vamos rezar então assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Rosângela, muito obrigado, viu bem? Deus abençoe muito você e Deus abençoe toda a sua família aí, tá bom? Obrigado mesmo Olha, no terceiro mistério gozoso, nós vamos contemplar o nascimento de Jesus, nascimento de Jesus em Belém E eu vou rezar com a Neuza, Neuza Maria do Nascimento, a Neuza de São Paulo Oi Neuza, boa tarde Oi Pai, boa tarde, Deus abençoe, Pai Deus abençoe, ô Neuza, me contaram que é seu aniversário hoje? É Pai, tá ficando dois jovinhos, eu tô com quatro anos Parabéns, 84 anos, olha aí Oi Pai, eu escuto você todo dia, assisto seu texto, viu? Ah, que coisa boa Muito bom, muito bom Obrigado, bem, obrigado, vou rezar pra você sempre, viu? Ô Neuza Obrigado por quem tá na minha casa, viu Pai, viu? Muito obrigado mesmo Obrigado a você, Neuza Ô Neuza, além do seu aniversário, pra quem que nós vamos rezar? Rezar pra minha filha Maria do Zé, que foi ela que ligou pra mim Isso E pra minha filha Maria do Zé, que ela tava com o danseiro com o marido dela Isso O meu neto Edgar, que tá com muito problema também na família E pro meu bisneto Bruno, minha bisneta Bruna Meu bisneto Bruno, Gabriel, viu? Gabriel Pra toda a minha família, e pra minha colega do norte Eu tenho uma colega lá no Pernambuco Que faz três anos que tá em cima de uma cama Ah, vamos rezar pra ela Vamos rezar, vamos rezar pra ela, tá bom? Vamos rezar então assim, ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Connosco de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não me deixei cair em tentação Mas livrai-me, Senhor, de todo mal, amém Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora e sempre. Amém. Ô meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisaram. Obrigado, Neuza. Neuza, Deus abençoe você. Mais uma vez, parabéns, Neuza. Vamos rezar muito para você, viu? Quarto mistério gozoso. Nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus no templo, ali diante de Simeão e Diana. E eu vou rezar esse quarto mistério com a Sueli, gente. A Sueli de Fátima da Silva Leal. Sueli de Belém, no Pará. Oi, Sueli, boa tarde. Alô, Sueli? Boa tarde, padre. Sueli, seja bem-vinda. Muito obrigado de rezar com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Deixe a televisão bem baixinha. Não escute a televisão, escute só o telefone, viu, Sueli? Oi, Sueli, me conta aqui, ó. Para quem nós vamos rezar, Sueli? Eu vou rezar em primeiro lugar para Deus. Isso. Vou rezar em primeiro lugar para Deus pela graça alcançada que estou recebendo. Isso. Rezando que o Senhor se confiou. Pela minha saúde do meu neto Pedro. Isso. E da minha filha, Maraísa, pelo emprego que ela está esperando. Isso mesmo. Saúde por toda a minha família, irmãos, sobrinhos, primos, cunhada. Saúde também pelas minhas colegas da catequese e da música, no qual eu faço parte na paróquia São Raimundo Nonato. Oh, que beleza. Que pra você dar de vida. Que beleza. Que beleza. E muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, Sueli. Vamos rezar, então, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso... O pão nosso de cada... O pão nosso de cada dia nós dá hoje. O pão nosso de cada dia nós dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que tenham ofendido. Não nos deixe cair em tentação, a livrar do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não escute a televisão, não, viu? Só o telefone, viu, bem? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ah, caiu a ligação? Vamos ligar de novo pra ela, vamos ligar de novo. Espera aí que nós vamos ligar de novo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente tá tentando ligar pra ela lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Infelizmente, a gente perdeu o contato com a Sueli, mas ela vai voltar a rezar com a gente. Rodolfo está prometendo aqui, viu, Sueli, que você vai rezar de novo com a gente, tá bom? Gente, no quinto mistério, nós vamos contemplar a perda e o reencontro do menino Jesus no templo. Ele foi reencontrado no meio de doutores, discutindo com os doutores. E eu vou rezar esse quinto mistério na seguinte intenção. Por todas as pessoas que estão passando pela ansiedade, sofrendo de ansiedade e sofrendo mesmo os transtornos de ansiedade, a gente reza para que o Senhor possa ser bondoso, compassivo, mas também para que as pessoas possam procurar um tratamento, possam procurar os medicamentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte amém, Ave Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Amém Vamos rezar junto a salva rainha Salve rainha, mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve, a vós bradamos degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei E depois desse desterro mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Seja mais esse dia, toda é louvor à Virgem Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nessa hora de Deus Age em nós do seu jeito Pai, eu te peço